Porque rolou no fim de semana, um shopping aqui de Blumenau, um evento que tem o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino. É o Sou Mulher. O Balanço Geral foi lá conferir como é que foi esse evento aí. Vou te mostrar aqui na tela do Balanço Geral. Balança pra mim. Acessórios da moda praia, velas aromáticas, biscoitos afetivos. O que isso tudo tem em comum? São produzidos por mulheres. E para o empresário, tempo é dinheiro. Por isso, a artesã Madalena expõe suas peças e quando sobra um tempo, aproveita. O crochê não dá pra parar nunca, senão não rende, né? Não é uma maquininha, sou eu que faço, no caso é bem manual, né? Essa é uma feira de economia criativa, onde quase sempre as peças expostas são exclusivas e personalizadas, bem diferente do que é encontrado nas grandes lojas. E eu passeando, não vou perder tempo e vou também escolher algo pra mim. A biola é do Quênia e produz essas miniaturas de bichinhos esculpindo uma pedra encontrada na terra do país dela. Depois, pedra seca, nós começamos esculpindo pra fazer desenho. Qual natural e a pedra vai parecer aqui verde. Muito difícil, fica pequenininho, mas muito arte. Mais de 20 marcas participaram do evento. Diversidade para quem procura algo diferente. Estou levando um vestido com desenho africano, que eu adoro, acho lindo. Cada uma das expositoras aqui carrega mais do que a sua arte. Traz também a essência do empreendedorismo feminino. Minha mãe, Elisete, ela que iniciou as receitas, que criou, com muito açúcar, muito carinho. E ela disse, vamos trabalhar. Legal, é importante valorizar o pessoal que trabalha nesse setor aí, os eventos que estão voltando. Isso é muito bacana aqui na nossa região. Legal.